Aonde o Paraná ganhou o jogo na carro, né, Caônica? Com certeza. Eu falei que hoje o Paraná voltaria a ser o Paraná do começo da competição. Não foi um grande jogo, né, até o nosso com homem a menos, mas a gente provou que o Paraná é uma família. E com um a menos, igual a gente corre dobrado pelo aquele irmão que tá de fora. Então o Paraná hoje tá de parabéns pela vitória. A alma paranista voltou e a arrancada começou hoje? Com certeza. Eu acho que a nossa queda na competição já deu o que tinha que dar, né. A gente vacilou na competição, mas agora o Paraná arruma forte a ponta da tabela. Canta, nação!